Tem o seu amor, a gente não tem besteira, deixa mal a pressão Uma liberdade é o mesmo som do paredão E tem a vontade que eu queria, terra de gente bonita Tem o seu amor, a gente não tem besteira, deixa mal a pressão Uma liberdade é o mesmo som do paredão A galera do Choc Reis, é foda! A galera do Choc Reis, é foda! A galera do Choc Reis, é foda! A galera do Choc Reis, é foda!